Filipe Krovinovich não vê a hora de voltar a jogar. Na recuperação, os últimos dois meses trouxeram o contacto com o relevado e com a bola. Do princípio foi difícil ver os companheiros treinarem ali bem ao lado. Agora o cenário começa a ser mais animador. Claro que é complicado ver eles e tu estás no outro lado treinar sozinho. Mas pronto, agora falta mesmo pouco e já fiz algumas coisas como equipa, por isso sinto-me muito bem e acho que daqui a nada estou já como equipa. Traz-lhe alguma ansiedade? Claro que traz, porque já passou agora no dia 6 de setembro foi sete meses e quando passa assim tanto tempo, claro que tens muita vontade para voltar e treinar e jogar como equipa. Sem pressas para o regresso à competição, Krovinovich vai integrando gradualmente os trabalhos da equipa. Comecei já a fazer algumas coisas como equipa, última semana, duas semanas atrás. Já fiz, por exemplo, o pós de bola estava a jogar como joker. Foi muito bem, senti-me muito bem na cabeça, nas pernas e espero que em outubro já possa fazer alguns minutos. André, anda comigo para te mostrar alguma coisa. Pronto, foi assim onde comecei a fazer minha recuperação. Foi na Essa Marquesa ou na qualquer outra, com os grandes físios aqui que fizeram grande trabalho comigo. E depois, a parte mais difícil foi no ginásio. Vamos lá. E agora, a parte mais difícil, não, não mais difícil, sim, foi no ginásio, mas para aquecer comecei aqui nas bicicletas. Foi cinco, dez, doze, oito minutos. Depois, fazia lá, aqui, algumas pranchas também para aquecer, lateral, em frente, em trás. Depois, temos aqui muitos exercícios que estava a fazer. Começa a barra, estava a fazer os gachamentos para as coxas. Também, quando fazia, algumas vezes, e agora estou a fazer, foi a parte superior, para ficar mais forte. Alguns dias com mais alegria, outros dias com menos. Mas, isso é normal, porque essa lesão é muito tempo. Mas, agora, como falta pouco para voltar, todos os dias estou feliz aqui. E, também, estava a fazer como essa para os isquios, para os gêmeos, muitos exercícios. Esse exercício, eu não gostei nada. É muito difícil, estás a fazer as cordas, é para ganhar o ritmo, mas também todo o corpo está a trabalhar. Essa, gostei porque, quando comecei a fazer os saltos, significava que estou melhor e melhor. todos os dias. Pronto, essa é para as costas. Aqui, estava a trabalhar com os meus treinadores, que também são equipa a top. Trabalhei muito e trabalhei muito bem com eles, porque, não só como treinadores, eles são como pessoas muito, muito bons. Depois, por exemplo, no primeiro mês, estava só como as canadianas. Depois, quando tiras as canadianas, começas a fazer algum trabalho no ginásio. Depois de algum trabalho no ginásio, saís no campo, começas a correr. E, sempre, alguma coisa, claro que fico mais feliz. E agora, com o menos gosto, graças a Deus, que não estou a fazer mais, foi no fim, bicicleta. Foi exercício onde tu ganhas muito ritmo. Foi, por exemplo, estava a trabalhar 30 segundos muito rápido, 100%. Depois, 15 segundos descansas. Foi, assim, pelo menos, quatro seiras no início. Sinto que está breve, porque, quando estou a fazer no campo os treinos, estou a me sentir muito bem. Claro que não tenho confiança 100%, mas estou muito bem. Na cabeça também. E, todos os dias, vou ganhar o ritmo e na cabeça. E, por isso, em breve. Algum sentimento especial, quando houve aquele primeiro contacto com a bola? Foi, como, tipo, como diz, renesci, não? É isso. Foi mesmo assim. Tipo, comecei a jogar futebol. O primeiro dia da minha carreira, o futebol. Sempre elas estavam comigo e passámos esse tempo, todos juntos. Acredito que também tenham sido uma grande ajuda. Sim, claro. A família no futebol, não só no futebol, todos os trabalhos, é uma coisa mais importante e, graças a Deus, tenho família e eles ajudam-me, assim, muito. E a presença do pai também? Do pai, do mãe, do irmão, todos. E amigos aqui, claro, os jogadores, os filhos, os treinadores, vocês, todos. Topo. Na época passada, realizou 19 jogos. Com exibições de qualidade, conquistou tudo e todos. Agora, em vésperas de Liga dos Campeões, viu com satisfação o nome inscrito na prova milionária. Quando vi essa inscrição, claro que fiquei muito feliz, porque acho que todos os jogadores queiram estar inscrito na UEFA Champions League. Por isso, espero, quando eu volto, que vou ter primeiros minutos no UEFA Champions League. Será o realizar de um sonho jogar na Liga dos Campeões? Claro, é tipo o dream come true. A entrada na Liga dos Campeões foi fruto de muito trabalho e empenho por parte dos companheiros de equipa. Perto do regresso, Krovinovich sabe bem da qualidade que o rodeia. Para o Croata, o importante é desfrutar e trabalhar em todos, com o mesmo objetivo. Futebol é assim, sempre temos concorrência, mas nós estamos a jogar juntos e vamos ter muitos jogos. Por isso, é só aproveitar o momento, desfrutar e voltar como estava tudo antes. Sofreu muito na bancada, neste ciclo que a equipa teve, neste ciclo exigente? Sofreu, claro, quando vês, como já disse, várias vezes os jogadores jogarem e tu estás lá em cima, só podes ver o jogo e gritar. É diferente, mas daqui nada estou de volta, por isso está bom. E a nível da equipa, satisfeito com aquilo que a equipa produziu e tem produzido ao longo destes meses? Sim, o nível da equipa é muito bom, como todos os anos, como todos os dias, temos uma equipa muito boa dentro e fora do campo, por isso está tudo ótimo. Leva apenas um ano com a Quimzola do Benfica, mas a empatia com os adeptos é muita. O exemplo mais recente, a forma como foi recebido no derby. Sim, foi ótimo, porque depois de muito tempo fui sair lá dentro do campo e vi esse ambiente, vi esses adeptos depois de muito tempo dentro do campo e foi espetáculo. O regresso está previsto para outubro. Krovinovich prepara-se da melhor forma no Seixal para quando o momento chegar.